Uma pergunta. Existe uma pergunta que responde todas as outras da tua vida. Existe uma pergunta que contém a tua felicidade. Uma pergunta cuja resposta contém a tua paz. O que Deus quer de você? E como eu encontro essa resposta, Aninha? Amada, amada, não é sobre encontrar essa resposta. Ninguém acha o ouro jogado no meio da rua. Ninguém acha o tesouro abandonado para que qualquer um leve para si. Não é verdade? Então, em primeiro lugar, saiba que você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Sim, você vai. Tome posse. Em segundo lugar, quando a gente quer que alguém nos dê um caminho, a gente simplesmente pergunta. Se você estivesse andando numa estrada longa e escura, com sua visão pela metade, com obstáculos em cada passo, você seguraria na mão de alguém que sabe o caminho. Escuta o que o próprio Deus vai falar agora em Mateus 19. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adutério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas, que ainda me faltam. Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Deus quer de você? Sinceramente, isso é entre você e Deus. Ele te espera todo dia, para falar mais um pouquinho sobre esse caminho. Fique em oração. Não se afasta dele. Não tem nada mais maravilhoso nesse mundo do que viver descobrindo o que Deus quer de você e o que Deus quer de mim. Toma posse dessa resposta, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra. Marca aqui, a primeira pessoa que vem à tua cabeça agora, Deus te lembrando. E nós te esperamos, ao vivo, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e trinta e às dezenove horas e trinta minutos. Jesus, te espera em nós também. A paz, meu amado e minha amada. Amém. Amém. Amém.